Olá, seja bem-vindo à MF3 Escola de Filosofia. Tenho feito uma série de vídeos sobre conhecimento e desenvolvimento. A ideia hoje é sobre a hierarquização do saber no tecido social. De modo muito simples, antes da ideia de Estado moderno, os papéis eram distribuídos por nascimento. Não só a ideia de nobreza era distribuída o papel, desta forma, o filho faria a função do pai, mas em profissões artesanais e outras profissões. Era comum, era habitual que os filhos exercessem essa função. Com o Estado chamado moderno, nós, em algum momento, sobretudo a partir da ideia de Revolução Industrial, passamos a, então, ter que sistematizar uma forma diferente de distribuição de papel. E a escola, como nós conhecemos hoje, foi exatamente essa resposta histórica. Ela distribui os papéis. E uma das referências teóricas que eu indico para aprofundarmos esse tema é o sociólogo da educação, Pierre Bourdieu, que exatamente se dedicou a anotar e descrever esses processos no contexto da França. A escola, portanto, é aquela instituição oficial que diz que este pode ser médico e aquele pode ser advogado. E, de certa maneira, é aceito por todos que seja feita assim essa distribuição. O problema é que essa instituição, em tese, deveria, digamos assim, conseguir encontrar habilidades em cada pessoa para que ela pudesse fazer funções que ela tenha habilidade efetiva. Na prática, isso não acontece. Na prática, nós vemos o privilégio de classe, portanto, aquele que é classe média vai tender a permanecer em profissões que o mantenha na classe média. Isso tem a ver com o processo de distribuição material, contextual, que só certas condições materiais permite ser. Por outro lado, grandes contingentes de pessoas, precisamente, poderíamos falar mais de 65% no Brasil, já que 65% da população é considerada pobre, é exatamente colocada numa escola estatal que cumpre a função, portanto, de distribuir o papel dela, que acaba resultando, aí a gente vai ver, um processo perverso, que é exatamente incultindo na cabeça, não só desses 65%, mas de muito mais pessoas, que ele não é capaz. Ele não é capaz de passar um concurso, ele não é capaz de aprender línguas, ele não é capaz, e, portanto, ele tem que aceitar certos papéis menores na sociedade. Numa análise sociológica, numa análise a partir da disciplina teoria do currículo, que discute essas questões dentro das ciências da educação, podemos afirmar, então, que a escola pública brasileira, que é muito mais uma escola estatal, porque quem planeja e quem executa é o Estado, não são as pessoas, ainda que eles, em tese, seriam delegados, enquanto eleitos, para fazer isso para todos, mas isso também é desmontado, nós, então, compreendemos que a escola pública brasileira, ela cria o discurso do incapacitado, e ela faz com que esse discurso chegue a todos esses. Portanto, eles aprendem que são incapacitados, e, portanto, devem aceitar papéis que, em geral, são mal remunerados, com condições insalubres, e etc. Não tem como, no caso do Brasil, pensarmos que a desigualdade social que vivemos, com 65% sendo pobres, não estou falando nem da classe C, que não é pobre, mas não tem condições aprazíveis, desejáveis de vida, não tem como achar que são dois processos totalmente desconectados um do outro. A escola pública, de um jeito, quando a gente trata o assunto aprofundadamente, é responsável por manter esse batalhão gigante de pessoas em condições de exclusão social. Sobre a hierarquia dos papéis na sociedade, teríamos muito mais outras formas de abordar, mas, por hoje, era isso que eu queria dizer. No geral, o meu trabalho consiste exatamente de trabalhar isso com jovens, sobretudo jovens, filhos de trabalhadores ou de trabalhadores desempregados, exatamente pensando que é possível pensar que papel e que saber se quer desenvolver de um modo totalmente diferente e não aceitando essas instituições que, exatamente, institucionalizam a discriminação, que impõem sobre os jovens a exclusão, impõem sobre ele a aceitação de ser um jovem excluído. Basicamente, no nosso trabalho, nós trabalhamos com essa perspectiva libertadora, como educador, como cientista da educação, como filósofo. Muito obrigado e até o próximo vídeo-aula. e até o próximo vídeo-aula. E aí, o próximo vídeo-aula.